É um misto, é um misto, não é que custa uma postura. É um misto, é um misto, é um misto. E aí? Como é que você está fazendo? Não é? Ele me dá um duximento. Mas, você está fazendo, Dancho? Não, como você está fazendo? Sareite! 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 Dancho, como você está fazendo? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Não, não é? Você está mais que eu sou eu! Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Não, não é? Não, não é? Não é? Não, não é? Porque você está fazendo isso? Não é o nome do que os rhizcem. Elas são esses problemas. O nome do que você está fazendo isso. Comenta! Não é malvista, é prazer. É, você vai fazer tudo, velho, tudo vai fazer tudo. E agora, como você escreveu? Não devemos dizer que você... Não, não devemos dizer. Não, não devemos dizer. Não, não devemos dizer. Não, não devemos ver. Não, não devemos ver. Oh! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não, não devemos ver. E aí, eu vou te dar aqui no chico. Eu me falo aqui. Tinho, eu não sei. Eu não sou, eu não estou aqui, não estou aqui. Não é? Você vai te fazer o telefone, velho? Você vai te levar, cara, mas...